Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais de Araxá, uma bela cidade do interior mineiro. Vem comigo conhecer sua economia, infraestrutura, pontos turísticos, sua história e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Araxá é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Sua população estimada pelo IBGE em 2021 já era de 108.403 habitantes. A mineração é a maior ponte geradora da economia de Araxá. O mosaic e festilizantes, produzindo minérios fosfatados ao lado do nióbio, geram grande parte da economia da cidade. Tem-se também grande contribuição do turismo, que possibilita em Araxá a exploração de suas águas medicinais. E possui um dos mais ricos artesanatos da região. As vias de acesso terrestre são adequadas e as rodovias existentes permitem ligações às cidades do país que se inserem em regiões de franco crescimento econômico. As principais rodovias que servem ao município são a BR-262, BR-452, a MG-428, a 341 e a BR-146. O acesso ferroviário é feito por uma variante do ramal Ibiá-Uberaba da antiga rede ferroviária federal, a Refeza, onde é realizado o transporte de cargas pela Ferrovia Centro-Atlântica. A rodoviária ainda é o principal meio de transporte da cidade, com linhas que ligam Araxá às várias regiões brasileiras. Com um dos melhores aeroportos do interior de Minas Gerais, o aeroporto Romeu Zema, a cidade conta com voos para algumas cidades do interior de Minas e para São Paulo, com conexões para diversas cidades brasileiras. Na educação, pode ser citada a Universidade Uniaraxá, centro universitário do Planalto de Araxá, entidade filantrópica mantida pela Fundação Cultural de Araxá. Também o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a CEFET-MG, mantido pelo Ministério da Educação e muitas outras instituições. Já na saúde, Araxá conta com hospitais públicos e privados que atendem a várias especialidades, além de unidades de saúde, policlínicas, laboratórios de especialidades diversificadas e pronto atendimento 24 horas. No que se refere ao lazer e diversão, Araxá fortaleceu-se como polo turístico na década de 1940, com a inauguração do Complexo Termal, Grande Hotel e Balneário, ocorrida em abril de 1944. O município integra o Circuito Turístico da Canastra. Seus principais pontos turísticos são Grande Hotel de Araxá, Termas de Araxá, Horizonte Perdido, Árvores dos Enforcados, Parque do Cristo, Museu Dona Beja, Museu Calmon Barreto, Museu Sacro de São Sebastião, Fundação Cultural Calmon Barreto, Antiga Estação Ferroviária e Bocaína Parque. Que show, hein? O nome Araxá provavelmente é de origem tupi-guarani, formado pela união dos termos ara e xá, que significam respectivamente lugar e alto ou elevado, ou seja, um lugar ou terreno elevado. E falando em origem, os primeiros povoados coloniais na região de Araxá foram criados em função do chamado Caminho do Anhanguera, ou Estrada dos Goiáses, o qual partia de São Paulo em direção às Minas de Goiás e Mato Grosso. Nas margens desse caminho surgiram pousos, fazendas de gado e calvagaduras, que dariam origem a diversas cidades e, entre elas, em 1974, foi fundada a freguesia de São Domingos do Araxá. Após cerca de cinco anos de obras, em 1800, foi inaugurada a primeira igreja consagrada ao padroeiro de Araxá, São Domingos de Gusmão. Essa edificação teria existido até a década de 1930, quando foi demolida. A edificação atual, denominada Igreja Matriz de São Domingos de Gusmão, foi inaugurada em 1948. Em 20 de dezembro de 1811, a freguesia de São Domingos é elevada a julgado de São Domingos de Araxá, desmembrando-se do julgado do desemboque. Em 1816, a região do sertão da Farinha Podre é separada de Goiás e anexada a Minas Gerais, ficando sob jurisdição de Paracatu até 1830, ano em que Araxá constituiu sua própria Câmara. No ano seguinte, Araxá é reconhecida enquanto vila e, em 1865, através da Lei Provincial nº 1259, a então vila de São Domingos de Araxá, é elevada à categoria de cidade. O fim do século XIX também trouxe uma renovação do interesse pelas fontes de águas minerais do barreiro. Esse interesse também contribuiu para a construção de novas vias de acesso ao município. A ligação com o ramal Estrada de Ferro Oeste de Minas, a EFOM, foi concluída também em 1926. Não por acaso, esse processo acarretou, inclusive, a desapropriação de terras no barreiro em 1934, tendo em vista a valorização adquirida com o fluxo crescente de turistas de todo o país. Na década de 1950, teve início um novo ciclo de desenvolvimento econômico do município e da implantação de indústrias. A ação dessas empresas deu sustentação econômica ao município, o que gerou fluxo migratório para a cidade. Hoje, Araxá é uma importante cidade dessa região de Minas Gerais. Que legal! E se você curte também, como eu, conhecer um pouco mais de nossas cidades, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Para toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, você ser o primeiro a ser notificado. Vamos juntos conhecer o Brasil! Vou deixar aí na tela mais vídeos de cidades de todo o país. Clique em um deles e continue assistindo! Estou te esperando lá! Tchau, tchau!